Dia 21 de julho, a quinta edição do Caldeira Rocks traz mais duas bandas para agitar o domingo. Uma delas é São Carlense, já conhecida do público da cidade. Trata-se da Heroes of War, trazendo um heavy metal tradicional com fortes influências de bandas como Great Digger, Running Wild e Accept, tocando músicas de seu primeiro álbum, The Life and War. E completando a noite, vem o pessoal do Correra, diretamente de Araraquara, com seu hardcore destruidor, promovendo seu mais recente lançamento, o full-length Human Chaos, para terminar de derrubar a casa. O programa Máquina Metal, da Rádio Fuscar, irá apresentar discotecagem nos intervalos. O Bar Gig fica na Rua 9 de Julho, 1817, no centro, em frente ao Colégio São Carlos. Entrada no valor de somente R$ 7,00, com início às 19h. Prestigiem as bandas da nossa região.